Tem uma plantinha que eu gosto muito, é uma suculenta, é conhecida como bálsamo, e o nome científico é Cédum dedroindemum. Essa planta que é gordinha, que é suculenta, que pode ser usada em saladas, pode ser feito também em chá. O chá de bálsamo é preparado da seguinte forma, é maceração. Você pega três folhinhas do bálsamo, dá uma quebradinha nela, coloca ali mergulhada em água fria e filtrada e deixa aí por quatro horas. Essa planta tem poderes maravilhosos. Um deles, quase todo mundo já sabe, que é no estômago, no trato digestivo dela. Além de ser uma planta digestiva, é uma planta que trata muito dos problemas gástricos, como gastrite, azias, mas ela tem outros dois poderes muito grandes. Um deles é baixar o nível de açúcar do sangue, isso mesmo, reduz muito a nossa glicemia. E outro poder do bálsamo é na dor. Qualquer tipo de dor. Está sentindo alguma dor? Toma um chazinho de bálsamo que vai reduzir. Conheça mais sobre essa planta maravilhosa.